Música Fala galera, aqui é o Guigo Romain da Uruçanga Rock Music E eu estou aqui com o Underground Extremo na 14ª edição do Otacílio Rock Festival E eu estou aqui com a banda de Garibaldi do Rio Grande do Sul, com a banda Hollow Se puderem se apresentar Eu sou Maurício, eu toco batalha na rola Eu sou Vinícius, eu toco guitara Meu nome é Renan, eu sou vocalista da banda Maurício, eu toco guitara também Lucas, baixo Queria perguntar, como que foi o surgimento do grupo? Quem que deu a ideia? Se é a formação original? Na verdade, a formação original só estou eu ainda, né? Coisa de banda, né? É difícil no começo encontrar as pessoas certas para tocar E assim, não é uma obrigação, tem que ser uma amizade No momento que tu acaba isso, tu acaba tendo que substituir as pessoas Mas, cara, eu acho que agora o grupo está fechado, né? Slayer, uma mistureba que está louca, né? E depois, a partir de 2010, nós começamos a se dedicar aos sons próprios, né? Tipo, a mostrar a nossa criação, a nossa imagem da banda, né? Não só, porque assim, há muitos anos ficamos só fazendo tributo à sepultura Só que chega um certo ponto que dali tu não passa Chega um certo ponto, daí tu não passa É limitado, querendo ou não, né? Tu consegue mais shows fáceis Porque a maioria dos lugares, tipo, ah Eles sempre falam, ah, que cover chama mais galera para o evento, né? Só que a banda não quer só viver de imagem de cover, né? Eu, tipo, arrolo, cara Você não botava, sei lá, root, blood, root, link Então, tipo, é um negócio assim que nós queríamos mostrar nosso som, cara, né? Nosso som, tipo, nossas vertentes, né? Nossas influências, né? E tal Cara, é isso aí, velho Cara, eu senti no som de vocês ali O Thresh Metal, algumas vezes, até beirando o Death ali, pelas pegadas, né? Até tu falou essa questão de influência Queria que você irritasse um pouquinho mais as influências de vocês Que a gente já falou no vídeo ali Pô, os caras se chamam de Thresh Metal Mas não espere aquele Thresh mais moderninho É um Thresh extremamente violento, desgraçado ali, né? Então, fala um pouquinho das influências Ah, é assim, a guitarra tu tem momentos, né? Que nem o primeiro álbum, pega o primeiro álbum O segundo álbum tem diferença, né? Vamos dizer, naquele tempo nós escutava Tá, Sepultura, né? Obviamente Slayer Um som mais, vamos dizer assim, mais cruz, assim, né? Mais pesadão, assim, né? Mais simples, né? Vamos dizer, né? E daí, no momento assim, cara Até na última música que nós fizemos Que criamos, na verdade Foi a Destruction of the Mass Já vi que já começou Dá aquela pitada de mudança, né? Negócio mais trabalhado E tá mais pegado Mais pancada, né? E depois tem as vertentes daí, né? E, pô, eu, querendo ou não Eu curto bastante Death A banda Death, né? Arcanemy Amon Amar Amon Earth, né? Amon Earth, né? Lamb of God, né? Então, são vertentes, assim Querendo ou não, inspira Não estamos aí pra copiar Nós estamos fazendo o som A nossa ideia de criação É, e também eu acho que O que é bem interessante É essa, tipo As vertentes de cada um As bandas que cada um curte Então, tipo Cada músico da banda Tem suas influências E daí isso acaba agregando Pro próprio som da banda Daí, tipo, isso junto Forma o nosso som, daí Tipo, tu traz as tuas vertentes E daí, com aquilo que tu gosta Tu coloca na tua música E tu fecha com aquilo Que os outros integrantes gostam E daí, tipo Forma a nossa música Daí, tipo Num aceitamento, assim De todos, né? E assim Vocês lançaram Foi dois fulentes, né? Dois álbuns Então Como que foi o processo O processo do desenvolvimento Desses álbuns E quais são as principais Semelhanças E disparidades Dos dois? Porque o primeiro Ele tem bastante riff E, digamos assim Menos vocais, né? Em comparação com o segundo A gente trabalhou mais vocais Mais riffs Mais detalhes, digamos assim As músicas estão mais completas Não sei se seria Essa palavra Correta, completa Porque isso não existe, né? Tipo, isso é de gosto, né? Mais madura É, talvez isso E como também A quantidade de músicas A gente gravou Quantas no primeiro São instrumental, né? Aí música, digamos assim É, muito pouco Pouco, né? Digamos assim Pouco material No primeiro álbum O segundo teve mais tempo Pra trabalhar e tal Bem mais material E tem também O que eu acho interessante Tipo Seria a evolução E momentos da banda Porque no primeiro álbum Nós estávamos tocando em quatro Com outro baterista Daí pro segundo álbum A gente, tipo Trocou de baterista E isso também já trouxe Já trouxe outra influência Nós, tipo A gente teve um espaçamento aí Uns três anos, eu acho, né? É, vários Isso também já trouxe Uma diferença pra, digamos Não no gosto musical Mas a evolução Tipo, o gosto que vai Que vai vindo Bandas novas Que tu vai conhecendo E isso também eu acho Que agrega Pra diferença sonora Do primeiro álbum Pro segundo álbum É, naturalmente, né? A gente vai trazendo Mais diferença Mais influência Isso, isso Exatamente É, por aí, né? A mesma coisa Tipo, assim, ó Basicamente As músicas Quem fez a maioria Pelo menos, assim, ó Vamos dizer O cru, assim, da música Depois nós fomos lapidando E tal Era sempre Eu e o Maurício, né? Porque eu estudava E tal Nós sempre durante Semana Mais tranquilo Aí nunca vinha Ninguém lá Vendo o ensaio E tal, né? É complicado, né? Vem gente lá Os amigos E tal, né? Mas aí você gravava O instrumental É, o instrumental As duas guitarras Nós fazíamos Mais ou menos ideias E tal Depois no ensaio Mesmo com toda a banda Aí nós mostrava Nossas ideias Ou nós gravava E já mandava pra eles Pelo WhatsApp mesmo Pra eles já dar Uma ouvida E tal Perceber Tipo assim Ah, gostamos Não gostamos Vamos mudar isso Vamos mudar aquilo, né? Mas basicamente Isso aí Até mesmo Nós fizemos só sete músicas No primeiro Por causa do custo É o custo Pra gravação Hoje em dia Porque assim Nós queremos Um negócio de qualidade Não adianta A banda ser boa E daí tu apresentar Uma gravação Meia boca Exatamente Tipo Tem bandas que eu conheço Os caras são muito bons O som é muito bom Ao vivo Pega o CD Tipo Não parece nem A mesma banda Que tá em cima do palco Aquela banda Que eu tava ouvindo ontem Não parece Gostamos do negócio De qualidade E É o custo Tu tem que gastar Porque Hoje em dia Tu vai pegar Um produtor Que trabalha com metal Que sabe Entende Como é que faz Cara O custo aí Fica em torno Mais ou menos De dois pilas Até três mil Por música O primeiro Foi totalmente independente Totalmente Do it yourself Totalmente independente Porque nós Querendo ou não Era complicado Sabe Achar selo Alguém que bancasse Alguém que Vamos dizer Pelo menos Ajudava na prensaia Simplesmente Eu te forneço O selo Eu quero Sei lá Trezentos Quatrocentos CDs E só Eles não falavam Em dinheiro Tipo Eles só queriam Tipo o pagamento Por quem tá usando O selo deles Até aquela vez O Marcelo Vasco Ofereceu O selo dele Só que não tinha Prensado Dos CDs Até ele ofereceu Também Ele falou Teu selo E tal Só que nós já Tava com a KMS Daí Tipo Daí Já bancaram Toda a prensagem E nós ficamos Com uma parte Dos CDs Um quarto Por volta disso E daí O resto O cara Pra nós Banda Assim Porque nós Não tava conseguindo Muito show Os caras Não abrem portas Às vezes Nem querem Nem ouvir o som Da banda Até mesmo Uma vez Eu fui atrás Curtei um show Lá em Caxias E o cara Falou assim Manda o nosso material Passei O nosso Canal do YouTube Pra ele curtir o som Pra ouvir o som E o cara Falou assim Eu tenho 200 bandas Na tua frente Aí tipo Põe isso aqui Ah Vai se catar Vai se catar O cara já Quebrou o clima Já Entendeu Pá Cara Nós estamos com um negócio Sério Nós estamos com um negócio Profissional Qualidade Da gravação do CD E o cara Chega Tem que ouvir isso Sem ouvir Sem ver Querendo assim Por que eu falo assim Mas como do bar Seu bar estava fazendo Um festival de metal Pô É o que? Melhor Não é festival de metal Não tem como tocar No show de vocês ali Eu olhei pro lado Flávio Soares Estava ali Meio de ladinho Ouvindo Rindo Eu queria saber um pouquinho Como que está A cena Trash Do Rio Grande do Sul Agora Já que Teve grandes bandas Como Panic Leviathan E como que essa cena Está se renovando Está se renovando Com vocês Com outras bandas Ou está meio Estagnado Olha O que eu posso dizer Está bem parado Apesar de ter Leviathan Tem a Carcinose Carcinose Tem a Carniça Tem a Super Sonic Tem várias Só que tu não tem espaço Para tocar Senão tu vamos dizer assim Aluga um clube Vá atrás de tudo Tu não consegue tocar Entendeu Apesar de ter bandas Muito boas É mais fácil A gente conseguir fora Em qualquer outro lugar Do que lá no Rio Grande do Sul Mesmo o Flávio Que organiza várias coisas Até para ele É difícil organizar É difícil organizar Porque as vezes Querendo ou não A banda tem que fazer Sei lá Uma distância E tem que dizer Para a banda Mas não vou poder pagar nada E as vezes Tu vem por causa Que vamos mostrar O nosso trabalho Foda o seu dinheiro Foda o seu dinheiro Não tem só mangalhinha Você vai mostrar O nosso trabalho Entendeu Se nós queremos Ganhar dinheiro Você vai tocar bailando É verdade Eu queria perguntar Para vocês Também emendar O que o Harley perguntou Qual a sensação De tocar aqui No Otacílio Rock Festival Hoje a gente sabe Que ele é um monstro Dos festivais No Sul Brasileiro Qual a sensação De tocar aqui No Otter 2020 Nossa cara Para nós É muito especial Até quando Nós Nós entramos em contato Com o Flávio E tal Tinha conseguido Uma vaguinha Para nós No Otacílio Nossa cara Tipo Não pensamos Nem duas vezes Nem duas vezes Porque já é complicado E aí num festival Assim cara De nome De tamanho Porque assim Querendo ou não Nós Tocamos no Metal Sul Festival Foi o primeiro Grande festival E agora Otacílio é o segundo Grande festival Eu nunca tive um espaço Tão bom Assim Para mostrar realmente Para público Novos Novas pessoas Porque sempre Toca sempre naquela Mesmice Tu faz ali É sempre Os amigos que vai Aí tu não consegue Vender material mais Não consegue vender nada Porque querendo ou não A banda Ganha Uma graninha Com a venda Dos materiais Do merchan E tal Fechou assim A gente Pensa assim Vamos lá Vai Será que nós Precisamos vender Tantas camisetas Tantas CDs Já dá para ajudar A banda Claro Tem que ajudar Porque a banda Não consegue Se manter sozinha Eu achei Bem importante Para a nossa banda Vir tocar aqui Porque a gente Nunca teve oportunidade De tocar Tipo Num cast Desses Num show Digamos assim Ao lado De bandas Renomadas E tipo Outras bandas Que nem Que não são De tanto nome Mas a gente Sabe da qualidade Das bandas A gente Conhece a qualidade Das bandas Não tem Óbvio Tanto nome Como Armor Down Não tem Tanto nome Quanto Quanto Corz Mas enfim Tipo Estão trilhando O caminho Assim como nós Então a gente Sabe Que Tipo Estar no cast Do Otacílio É Tipo É muito bom Porque a gente Sabe Que Digamos Tu vai Para um Otacílio Tu sabe Da qualidade Das bandas Que vão Tocar lá Então Isso é Tipo Para a gente Foi Tipo A gente Ficou muito Lisonjeado Ter sido Convidado Para tocar Porque 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 É Digamos Um reconhecimento Do teu trabalho Sabe Então Isso Eu achei Muito Importante Na nossa carreira Como banda Até agora E como portfólio Também Com certeza Para abrir mais festivais 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 Querendo ou não Tipo assim Tu pega o cast Que está Esse ano Aqui também Eu não me lembro Como é que estava No ano passado Mas cara Esse ano aqui Está muito foda É muito foda Os dois dias Assim Para nós Assim Da rolo Cara É um prazer Cara Tem que fazer Dois mil quilômetros É um prazer De estar aí Para mostrar Nosso trabalho Também Eu falei Público Diferente Público novo Que está Assistindo a banda Ali ao vivo E vê Que é diferente Está no CD Tu não tem Aquela pegada Tu vê um show Ao vivo Os caras gostam Os outros 500 E com o Flávio Depois que o Flávio Entrou Na vida Da rolo Flávio é foda Na vida da rolo Assim Cara Nós começamos Porque como O Flávio É um cara Há 200 anos Já no underground Então Cara Ele tem Muitos contatos E está começando Devagarinho Encaixar nós Em festivais Em organizar Alguns Shows Cara Agora está Vamos dizer assim A banda Praticamente Começou O ano passado Porque nós fazíamos Um show Por ano Dois Show Por ano No máximo No máximo E agora Parece que Está fluindo Está fluindo A galera Está gostando É isso que interessa Falar dessa questão Do show ao vivo Uma coisa que a gente Estava comentando Em off Quando você estava Se apresentando É a sincronia Entre as músicas Entre vocês Ali Eu já ouviu As músicas no CD Agora ao vivo A banda ganha Um peso absurdo E essa questão De todos os instrumentos Bem niveladinhos A passagem das guitarras O baixo Então é só Não é nem pergunta É só falar para a galera Que puder assistir a Rollo Ou assistir ao vivo Porque a banda No CD é muito técnica Mas ao vivo O pau pega A violência ali É fodida É uma pedrada E eu queria Aqui perguntar Sobre vocês Também Para quem quer conhecer A Rollo Hoje Quais são As plataformas virtuais Tem Instagram Tem Facebook Spotify Vocês podem Escutar Spotify Que é bem fácil De encontrar A Rollo Facebook Instagram Nessas mídias Bem tranquilo Procura por Rollo Thrust Metal Tem algum Clip No YouTube Nós temos dois Lyric Mas tem um que é Meio que um clipe O cara fez para nós Uma super produção Num Lyric Video Mas cara Ficou muito legal As músicas Era It's Real E Downfall Ficou muito legal O trabalho Que trabalhe junto Com o cara Que gravou para nós Que é o Roger Da Speed Nitro E cara Ficou muito legal Mesmo cara E espero que vocês Curtem Dar uma olhadinha Eu agradeço A disponibilidade Da entrevista De vocês Vocês já estão Estão cansados Imagina Fizeram um show agora Tiveram que andar Até aqui Que é longe E mais na entrevista Ainda Eu agradeço A disponibilidade Se puderem Deixar um recado Para quem acompanha Auro Sanga Rock Music Para quem acompanha O Underground Extremo E a toda a galera Que acompanha O Metal Underground Cara Continua assim O Metal Tem força Nós vamos Quebrar essa barreira De novo Que nem nos anos 80 Anos 90 Começando nos anos 90 O negócio Quando entra na veia Não sai mais Com certeza Então espero Que todo mundo Curte Todo mundo curte Ainda Porque hoje em dia Está difícil Tudo Nas nossas vidas E cara Bola para frente Vamos para Vamos para Quebrar tudo É isso aí Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau